Estamos novamente no Jardim Botânico da Ajuda para mais um vídeo sobre hortas, uma parceria com a Einhell e com o apoio da Agriloja, onde fomos buscar todas estas plantas que hoje, finalmente, vamos começar a plantar. E para isso, mais uma vez, tem comigo dois excelentes especialistas. O Zé Pedro Fernandes, especialista em Agricultura Biológica, e o Tiago Rodrigues, o grande especialista da Einhell. Zé Pedro, o que é que vamos fazer hoje? Isto é uma boa altura para fazer uma horta. O que é que nós vamos... É sim, senhora. Começa aqui por desvendar, porque depois vamos explicar tudo mais à frente. É uma excelente época para fazer horta. O tempo está quente, as plantas desenvolvem-se muito rápido. Nós só temos que garantir a rega, que foi por isso que nós, no vídeo anterior, fizemos a instalação da rega. Nós depois vamos explicar direitinho as regras da agricultura biológica que vamos utilizar para fazer as nossas misturas das nossas plantas. Vai ser tudo explicadinho. E vamos começar por incorporar substratos, não é verdade? Exatamente. E para isso vamos ter aqui a ajuda, não é, Tiago, aqui de uma ferramenta que nos vai ajudar muito, não é? Antes de começarmos a pôr essas plantas, vamos então tratar do terreiro. Temos aqui a ajuda de uma enxada à bateria, que nos vai facilitar todo esse trabalho. E, portanto, é absolutamente indispensável para quem quer ter uma pequena horta. Exatamente. Não é? Portanto, agora vamos ver passo a passo como é que vamos preparar a nossa horta e depois começar a plantar. Tchau. 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 Já distribuímos as nossas plantas. José Pedro, queres explicar quais foram aqui os critérios que nós tivemos aqui a fazer a distribuição? Certo. Nós seguimos as regras da agricultura biológica, as regras da consociação de culturas, juntamos as plantas de acordo com o seu companheirismo, aquelas que se dão bem umas com as outras. Há uma regra geral que é universal, que é tentar evitar ter dentro de cada canteiro, junto umas das outras, plantas da mesma família. Porquê? Porque as doenças são semelhantes. Portanto, são problemas fitossanitários e então nós, as plantas até se dão bem umas com as outras, mas se aparece uma praga, ataca todas. E para não favorecer pragas. E por isso, uma das regras é não misturar no mesmo canteiro plantas da mesma família. E esse foi o critério base principal. Porquê? Porque esta nossa horta é uma horta familiar. Como é uma horta familiar, nós temos uma densidade de plantação acima de uma horta profissional. Uma horta profissional tem não sei quantos hectares de terreno que podem agricultar. Nós aqui temos meia dúzia de metros quadrados. Claro. Queremos ter muita diversidade e então temos um grande número de plantas. Plantas de folha, como as rúculas, como as couves, como os cebolinhos, o alho francês. Temos plantas de fruto que separamos pelos canteiros que gostarem da mesma família, que é o caso dos tomateiros, dos pimentos e das berinjelas. Pusemos em talhões separados, que são coisas que nós queremos ter. Também separamos couves. Também temos as couves junto sempre com alho francês e sempre com, algumas aqui têm junto delas, coentros, que ajudam os coentros, ajudam a afastar as pragas das couves. Assim como o alho francês. O alho francês, nós abusámos mesmo. O alho francês vai ter a função de libertar no solo compostos ricos em enxofre. E esses compostos ricos em enxofre vão funcionar como um fungicida. E portanto, do ponto de vista fitossanitário, é muito bom porque há uma proteção das raízes. Também a transpiração deles também liberta enxofre. E então vão ajudar a reduzir as doenças fúngicas. Também colocamos flor. Também é sempre indispensável na horta, não é? Numa horta, em modo de produção biológico, nós pomos sempre as flores, porque as flores, nós também não são inocentes, são flores que são comestíveis, as que nós escolhemos. Portanto, se as quisermos comer, nós podemos consumi-las. Se não, estão a fazer um papel muito importante de atrair os insetos polinizadores. Para quê? Para otimizar a polinização depois das nossas hortícolas, nomeadamente, os de tudo o que dá frutos. Tomate, pimento, beringela, chapino. Exatamente. E aqui temos tudo um bocadinho. Temos uma diversidade, mas mesmo muito grande. Temos terrabas, temos todo o tipo de couves, não é? Portanto, temos aqui muita coisa. Muita coisa. Nós... E agora vamos plantar tudo. Só para terem uma ideia, que as pessoas às vezes perguntam, neste espacinho aqui, assim um bocadinho abusado, porque queremos mesmo ter muitas, temos 200 plantas. Exatamente. Portanto, para terem uma noção... Porque o conceito nestas hortas pequenas também não é ter as plantas, elas não vão atingir o seu máximo de desenvolvimento. Nós vamos colhendo. Exatamente. À medida que estão boas. Então, vamos agora plantar, passo a passo, levando aqui as nossas ferramentas e o plantador. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já temos a nossa horta completamente plantada e, Zé Pedro, deves-te-lhe uma rega abundante, embora tenhamos sistema de rega, a primeira rega deve ser feita com mangueira, não é? Especialmente abundante. Porquê? Porque todo o solo tem que ficar úmido para depois manter essa umidade com o sistema de rega gota a gota. E agora, é de facto a coisa mais importante no período de instalação, é a rega. É a rega e, no futuro, na manutenção, é remover as ervas que vão nascer, que é natural, que nascem, muitas. Vamos, no futuro, vamos fertilizar. Hoje fizemos só com fertilizante orgânico, com composto. Na próxima vez, como as plantas já vão estar mais desenvolvidas e vão estar a querer dar muitos frutos, nós vamos lhe dar um reforço de nutrientes com uma nova fertilização. Mas isso fica para os próximos vídeos. Para os próximos vídeos. Desta vez, a horta já ficou instalada com todas as hortícolas, algumas flores e só algumas aromáticas. Vamos fazer um vídeo só sobre aromáticas e depois um sobre a manutenção da horta. Por isso, não percam. Não é? Para aprenderem tudo sobre a horta, para depois poderem fazer em vossas casas. Tchau, tchau.